Olá, 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 meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Vem Que Tem Pedal. Vamos cair na estrada? Vou colocar o capacete. Aí, ó. Os colegas já andando no acessamento. Tem duas faixas, vocês viram aí, passou pertinho, vindo. É isso aí. Sejam bem-vindos. Bora, sei lá. Ó. É isso aí, vamos lá. Fazer um pedalzinho suave. Já faz uns 10 minutos que eu tô pedalando. 15 minutos, mais ou menos. E aí, ali atrás, eu tive que dar um piquezinho numa subida. Não é o correto, né? Nem aqueci nada e já saí fazendo coisa. Mas por que esse esforço? Era um trecho com obra. Só passava um carro só. E era subida. E tinha um caminhão atrás de mim. Aí, não tem jeito. Aí você tem que fazer força mesmo. Paciente. Eu não sei por que, eu tô com a sensação que meu pneu tá murcho. E eu calibrei ele antes de sair de casa. Sei lá, vai entender. Se estiver perdendo pressão, eu troco de câmera. Eu tô com o kit reserva aqui. E aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Essa estrada aqui, a continuação da avenida Armando Panuzio, em Sorocaba, faz sentido ao Fiscar. Caramba, meu, não tava passando nada esse carro, agora tá passando um monte, só porque eu comecei a gravar? Só pra ficar barulhento. Então, voltando. Ah, lá vem aquela... Voltando ao que eu tava dizendo, agora que amenizou um pouco o barulho. O ideal é você fazer um aquecimento antes de começar a fazer força. Mas não tem jeito. Se você se encontra em uma situação que tem que pedalar forte, você vai pedalar forte. Antes da sua segurança do que qualquer outra coisa. E foi o que aconteceu comigo ali atrás. Vocês não viram. Aí agora eu tô dando uma desacelerada. Tô indo mais calmo. Pra fazer o processo inteiro. Pra fazer o processo inteiro. Essa subidinha aqui, ela é suave. Mas que eu fiquei cansado ali atrás. Eu tô fora de forma ainda. Aí vocês devem estar se perguntando. Pô, mas quanto tempo esse cara vai ficar fora de forma? Só que eu não tô saindo pra pedalar, galera. Eu tô saindo muito pouco pra pedalar. Aí não tem como recobrar a forma física. Depois do que fazer. E aí, eu tô indo. E aí, eu tô indo por aí, galera. Você tá indo. E aí, eu tô indo. E aí, eu tô indo. Vamos lá. Vai fazer barulho agora o vento. Vamos lá. 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 Vamos lá.